Mais uma bomba para o produtor. É a taxação do agro. Ela foi discutida na Alego com a presença de entidades do setor. Uma audiência pública foi feita para ouvir representantes de sindicatos e agropecuaristas que pediram a retirada do projeto de lei número 10.803. A taxa propõe recolher em até 1,65% do que for produzido no campo. Segundo a base do governo, o gerenciamento do fundo ficaria a cargo da Goinfra e arrecadaria cerca de R$ 1 bilhão por ano. 25% da receita que foi perdida com a redução do ICMS dos combustíveis. Entidades, empresários e deputados presentes se posicionaram contra o recolhimento e reclamaram que sequer foram consultados sobre a porcentagem proposta pelo PL. É lamentável, né? Lamentável que na campanha fale-se uma coisa, que o caixa está em dia, que tinha dinheiro para investimento, não precisava preocupar com o novo mandato que dava para trabalhar, fazer os investimentos. E foi eleito e vem essa bomba aí, né? Em cima do agronegócio. Pela expansão de área que nós estamos em Goiás, a arrecadação só vai aumentar, iria aumentar, né? Através de gasto de óleo, de energia, de armazenagem, tudo isso, e pode dar um impacto negativo na renda líquida. Certo? Porque já paga no insumo, 1%. Mas a partir do ano que vem vai pagar 2% do insumo. Agora, vem em cima da produção, então é a bitribuição da ação. A ProSoja é totalmente contra esse projeto, né? Não existem argumentos que justifiquem a criação desse fundo, que é mais uma imposição do governo e um aumento dos custos de produção para todos os produtores rurais. O fundo de infraestrutura proposto pelo governador, reeleito Ronaldo Caiado, é semelhante ao que é aplicado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O texto do projeto indica diversos percentuais para cada tipo de cultura vendida. A carne teria menos de 1%, o milho 1,2%, já a soja deve ser taxada no limite do que a propôs. Não se conformem com tirar hoje da pauta. Lembrem do Fundo Rural? Vocês dormiram de um jeito, acordaram devedores. Senhores, fiquem atentos, olhos bem abertos. Tem que resolver pelo não. Já, agora. Vocês estão propondo que uma grande parte do Estado de Goiás, que não são terras boas, passa de voltar a década de 30. E vocês estão preparados para ter essa arrecadação menor? É o que eu pergunto. E segundo, você disse fazer uma experiência. Vamos fazer uma experiência com o salário de vocês? Aplausos No final da audiência, Lissauer Vieira ressaltou o caráter democrático dos trabalhos, realizados na Lego, dando vozes tanto para quem defende, quanto para quem repudia, e deu o seu voto contra a iniciativa de taxação do setor. Sei e preciso falar a todos vocês, não vamos esconder. Muito difícil dessa matéria não ser aprovada. Muito difícil. Mas nós temos coragem, determinação e vamos em frente. Vamos à luta, vamos seguir juntos. Contem comigo. Muito obrigado aí. Aplausos Obrigado.